. Peço desculpa porque estou extremamente cansado. Foram dias muito intensos, foi um horário diferente. Estou acabado de chegar agora, viagem de noite. Acima de tudo, com muita motivação de fazer história aqui. Vai para o jogo hoje? Sim, vou assistir sim. Qual a expectativa que você tem no Palmeiras aqui no futebol brasileiro? É um grande clube, com um grande elenco, uma grande academia. Oferece todas as condições aos profissionais para poderem ter sucesso. É um projeto que me seduziu. É verdade, tinha mais de dois anos de contrato. Todas as partes tiveram que abdicar. Sabemos que a exigência e a cobrança aqui é muita, mas é assim que eu gosto de ver o futebol. É com exigência máxima porque só assim é que consigo estar no topo. Obrigado.